Emoção e ansiedade marcaram a chegada de 25 cães do Rio Grande do Sul, em Brasília, na manhã dessa segunda-feira. Após viajarem quase 30 horas de van, eles se encontraram com seus tutores, que já haviam feito um cadastro prévio para a adoção, e agora vão para os seus novos lares. Nessa tarde, 12 filhotes pousarão na Força Aérea Brasileira. Os animais chegaram às 8 da manhã e foram recebidos na torre de TV. Muitos estavam assustados e chegaram a relutar em sair de suas caixas de transporte. Meia hora antes, alguns tutores já os aguardavam no local.